Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. A Polícia Civil de Camacuã, com apoio de agentes da Delegacia de Polícia de Itapes, prendeu na manhã do domingo 10 de setembro um homem de 24 anos acusado dos crimes de tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo e Maria da Penha. A prisão ocorreu na Avenida Camacuã. Conforme as informações, o indivíduo foi localizado pelos policiais escondidos no forro da residência, monitorando os agentes por meio de câmeras de vídeo monitoramento. Em ocorrência registrada ainda na sexta-feira, uma mulher que foi vítima de agressão física por parte do indivíduo, relatou aos policiais que precisou fugir da residência após receber uma coronhada na cabeça, manifestando interesse em processar o agressor. A vítima solicitou medidas protetivas. Após buscas na residência, foram apreendidos dinheiro, uma arma artesanal calibre 36, drogas, celulares e duas câmeras de vídeo monitoramento instaladas na frente da residência. O indivíduo que não teve nome divulgado foi encaminhado ao presídio estadual de Camacuã.